É o Autos que joga amanhã, jogo transmitido pela Rádio Cidade Verde, titulares do esporte, o jogo vai ser também do Lindolfo Monteiro, Autos e 4 de julho, às 4 da tarde, jogo válido pela 12ª rodada, o Autos que já tá classificado, mas vai tentando aí, ainda a liderança do campeonato, o Autos que ainda tem chance de chegar até a liderança que pertence hoje ao time do Fluminense. 21 minutos de bola rolando nesse segundo tempo, segue 1x0 para o River, gol marcado agora aos 18 minutos do segundo tempo, pelo lateral direito, Ninho cobrando falta. Acabou lá atrás o time do River, e tu passa, cai, pede falta, o Autos pega, falta ali no meio campo, cometida pelo Gilmar Bahia, que inclusive já tem cartão amarelo, o capitão do Parnaíba, acabou cometendo a falta ali, pra cima do Júnior Mandacaru, Herbert. Olha, o Camisa 5, Dedé, acaba de pedir pra sair no Parnaíba. É Dedé ou é Dedê? Camisa 5 do Parnaíba. Aqui na minha lista tem Dedê, né? Porque o acento faz toda a diferença. É, meu amigo, aqui eu peguei o nome dele aqui sem acento, viu? Então realmente é Dedê. É Dedê, exatamente. Porque o acento faz toda a diferença, né, gente? Agora é bom perguntar o dono do nome, pra saber se é Dedê ou Dedé, porque eu só conheço Dedé no futebol. Dedê é o primeiro. Lá vem o River pro ataque. Tá sozinho. A chance no segundo, o Passo Pinedaro tocou por cobertura. Gol! Gol! O Thiago Carijão! É festa da torcida do River e do Lidlfio. Júnior Mandacaru! Ele espetou, espetou pra dentro do gol do goleiro Cris. Depois da jogada pela esquerda, a liberdade total para o time do River. Vamos ver novamente o lance. Jogar individual do Edrian. Ele viu o Júnior Mandacaru entrando, tocou. Ali na pequena área, Júnior Mandacaru chegou tocando na bola. Ela cumpriu, o goleiro Cris Índimo. Dois para o River. Zero para o Parnaíba. É, e o Júnior Mandacaru deu sorte, porque ele não acertou bem a finalização, né, a complementação da jogada. Bateu, todo atrapalhado. E ainda assim a bola entrou. Dois a zero o River. É, é um famoso errou, mas acertou. O detalhe do gol é, Beste. Pois é, lançamento preciso aqui da esquerda para a direita. O atleta dentro da área colocou como artilheiro, né, no fundo do barbante. O Júnior Mandacaru, que tem 29 anos de idade. O último clube dele foi o Champagne da Suíça, viu, Demir? O Júnior Mandacaru, que tem 30 anos de idade.